Agora vamos falar sobre a desassociação. Uma das principais doutrinas das testemunhas de Jeová e também uma das mais polêmicas é a questão da desassociação. Uma pessoa é desassociada quando os anciãos consideram que ela cometeu um pecado grave, como o adultério, a fornicação, que é o sexo antes do casamento, a homossexualidade, a embriaguez, idolatria, entre outras coisas também. Esses são considerados pecados graves que eles usam o texto bíblico para se basear nessas crenças. Elas acreditam que quando uma pessoa pratica alguma dessas coisas, ela acaba perdendo a sua amizade com Deus e se não se arrepender e parar de praticar essas coisas, ela pode acabar até mesmo perdendo a vida eterna. Além dessas coisas que eu citei, também tem outros motivos que podem levar uma pessoa a ser desassociada. Todos os anciãos recebem uma cópia de um manual ou um livro com centenas de páginas que contém instruções de como eles devem agir em diversas situações. Somente os anciãos têm acesso a esse livro. Nenhuma outra testemunha de Jeová pode ter acesso, já que são informações confidenciais. Eu consegui uma cópia desse material com anciãos que ainda estão dentro da organização, mas que estão esperando o momento certo para sair. Segundo esse manual, alguns outros motivos que podem fazer uma pessoa a ser desassociada são os seguintes, contato desnecessário com desassociados ou dissociados, comer em excesso, apostasia, que eles encaram como se fosse um desvio da adoração verdadeira, uma rebelião ou um abandono dessa religião. Que inclui, por exemplo, comemorar feriados religiosos, participar em atividades religiosas com outras organizações religiosas, como, por exemplo, participar em orações e músicas do que eles encaram como religião falsa, ter um emprego que promove a religião falsa. Então, eles consideram um emprego que promove a religião falsa até qualquer tipo de emprego que a pessoa precisa entrar em uma igreja e prestar um serviço para essa igreja. Por exemplo, se você for marceneiro, você não pode fazer nenhum tipo de serviço em uma igreja porque você estaria apoiando a religião falsa, teoricamente. Nesses casos, eles dão seis meses para a pessoa fazer os ajustes necessários, ou seja, parar de prestar serviço para a igreja ou mudar de profissão, por exemplo. Caso a pessoa não faça isso, não faça esses ajustes, ela pode ser desassociada. Também extrema falta de limpeza é um motivo que pode fazer uma pessoa ser desassociada. Bebedeira. É importante frisar aqui que eles dizem que quando isso acontece apenas uma vez, mas o caso fica muito conhecido, uma comissão judicativa deve ser formada. Se alguém confessa para um ancião que em uma ocasião em particular, como por exemplo em sua casa, abusou de álcool a ponto de ficar bêbado, pode ser suficiente que um ancião dê fortes conselhos para ele, desde que a situação não tenha ficado muito conhecida. Ou seja, se a pessoa praticou uma coisa que eles consideram pecado, mas ninguém ficou sabendo, então vida que segue, só vai ser aconselhado. Mas se outras pessoas ficaram sabendo como é um mau testemunho para a religião, aí a pessoa pode ser desassociada. Contraditório, não é? E esse manual dos anciãos também diz que a pessoa que pecou deve demonstrar arrependimento suficiente perante a comissão judicativa. Ou seja, o que importa é se a pessoa demonstrou arrependimento suficiente perante eles e não perante Deus. São eles que avaliam e decidem se a pessoa realmente se arrependeu. Enfim, o grande problema dessa questão da desassociação é que quando uma pessoa é desassociada, todos os membros da religião têm que cortar total contato com a pessoa que foi desassociada. E isso vale até mesmo para os membros da sua família. Mas essa questão da desassociação só foi instituída em 1952, muitos anos depois da fundação dessa religião. Existem vídeos lançados pela organização que contém encenações mostrando como a família da pessoa desassociada deve tratá-la. Confira isso no vídeo a seguir. O problema era que eu não odiava o que era mal. E por isso, não via nada de errado com as minhas decisões. O resultado foi que eu acabei fazendo algumas coisas que mais tarde me arrependi. Por fim, eu fui desassociada. Sônia Erikson foi desassociada. E isso acabou com a minha família. Mais tarde, meu pai explicou que eu não podia continuar morando com eles, já que eu não queria mudar o meu estilo de vida. Ele disse que eu estava sendo uma má influência para os meus irmãos mais novos. Minha família sentiu muito a minha falta, mesmo depois de tudo que eu tinha feito. Eu fiquei desassociada por muitos anos. Como eles conseguiram continuar leais a Jeová? O que ajudou foi o relato bíblico de Arão. Quando o próprio Jeová julgou dois filhos de Arão e condenou eles à morte, Jeová pediu que Arão e a família dele não lamentassem essa decisão. O objetivo era mostrar à nação que eles apoiavam o julgamento de Jeová. Meus pais viram que eles tinham que ser leais, como Arão. Eles me amavam e queriam que eu voltasse para Jeová. Eu até tentei falar com eles. Eu só queria conversar um pouquinho e ouvir a voz deles. Eu sentia muita falta da minha família. Eles até pensaram em ligar para mim. Mas eles sabiam que qualquer associação comigo, por menor que fosse, só para saber como eu estava, já seria o suficiente para mim. Se eles tivessem feito isso, eu talvez tivesse pensado que não era tão importante assim voltar para Jeová. Como você pôde ver no vídeo, quando essa jovem foi desassociada, a sua família foi obrigada a cortar qualquer contato com ela. Eles não podiam sequer atender um telefonema para saber se ela estava bem ou não. E no vídeo, a jovem diz que qualquer associação que os pais tivessem com ela, por menor que fosse, por exemplo, uma rápida conversa no telefone para saber como ela estava, isso poderia fazer com que ela achasse que não seria tão importante voltar a ser uma testemunha de Jeová. Essa é a forma que eles usam para aprisionar e obrigar a pessoa a voltar para a organização. Eles dizem que essa rejeição, devido à desassociação, é um ato de amor que faz com que a pessoa caia em si e veja a importância de retornar para a organização ou voltar para Jeová. Mas, na verdade, essa é uma forma que eles usam de ostracizar e obrigar a pessoa a voltar. Muitas vezes, a pessoa volta a ser testemunha de Jeová simplesmente para poder voltar a falar e ter convivência com a sua própria família. E essa volta não é por amor a Deus, e sim por esse motivo. Mas e se a pessoa não quiser voltar? Onde entra o direito ao livre-arbítrio? Eles dizem que a desassociação é um ato que reflete o amor de Deus. Mas a própria organização admite que não é sábio se isolar e que todo mundo precisa do apoio e da ajuda de outras pessoas. E a própria organização diz em uma revista que ninguém deve ser obrigado a adorar a Deus de uma forma que ache inaceitável nem a escolher entre a religião e a família. Super contraditório com o que eles fazem, não é? É muito comum que as pessoas na religião acabem rejeitando sua própria família, seus pais, seus filhos, quando eles são desassociados. Enquanto rejeitam sua própria família, eles saem por aí para pregar o amor para pessoas que eles nunca viram na vida. É contraditório, né? Além disso, as testemunhas de Jeová não podem sequer ir a um funeral de uma pessoa que morreu desassociada. E outra coisa que eu cheguei a presenciar é que se você fosse em um casamento e lá tivesse uma pessoa desassociada, você teria que ir embora, porque você não poderia ficar no mesmo ambiente de uma pessoa como essa. Em uma comissão judicativa, tudo o que se passa é mantido em sigilo absoluto. Não se pode gravar nem levar um advogado, por exemplo. Essas comissões geralmente são sempre formadas por três anciãos, todos homens, mais a pessoa que vai ser julgada. Mesmo quando a pessoa que está sendo julgada é uma mulher, ela é obrigada a ficar sozinha com esses homens e, na maioria das vezes, revelar detalhes íntimos de tudo o que aconteceu e de como aconteceu. Quando uma pessoa que é desassociada quer voltar a ser testemunha de Jeová, ela é obrigada a passar por uma grande humilhação. Ela tem que passar meses, até muitas vezes mais de um ano, indo assistir as reuniões, que são os cultos deles, chegando sempre em cima da hora de começar e saindo antes de terminar. E lá ela sofre a humilhação de, na maioria das vezes, ter que sentar sozinha, porque tem muita gente que não quer sentar perto de uma pessoa desassociada, como se a pessoa tivesse uma doença contagiosa. E ela é completamente ignorada por todos, porque ninguém ali pode dar um oi ou sequer dar um sorriso para a pessoa. A pessoa é obrigada a passar por essa humilhação e, depois de muito tempo passando por isso, os anciãos vão avaliar e julgar se essa pessoa realmente se arrependeu e se pode voltar a ser uma testemunha de Jeová. Se eles acharem que a pessoa não está arrependida o suficiente, aí eles vão fazer com que a pessoa continue passando por mais tempo por essa humilhação toda, até eles decidirem que ela se arrependeu e que pode voltar a ser uma testemunha de Jeová. Mas será que Jesus agiria dessa forma? Vamos comparar a forma como as testemunhas de Jeová tratam pessoas que elas consideram como pecadoras com a forma como Jesus tratava pessoas assim, segundo a Bíblia. Por exemplo, no capítulo 19 de Lucas, existe a história de um homem chamado Zaqueu. Ele era um cobrador de impostos que ficou rico por ser desonesto e por extorquir o dinheiro ao cobrar os impostos. Quando Jesus viu esse homem, em vez de recriminá-lo, ele disse que ficaria hospedado na casa de Zaqueu. A multidão que viu aquela cena começou a resmungar, porque eles não achavam certo Jesus ser hóspede de um homem que eles consideravam como sendo um pecador. Mas Jesus viu que Zaqueu poderia se arrepender e resolveu dar uma chance a ele. Talvez aquele homem não esperasse ser tratado por Jesus com tanta compaixão, mas a forma como Jesus o tratou fez com que ele se arrependesse e decidisse dar aos pobres metade dos seus bens e também restituir quatro vezes mais quem ele havia extorquido. Se Jesus tivesse o desprezado e humilhado, será que seria mais fácil ele se arrepender ou isso acabaria o afastando? E pensando nesses acontecimentos, você acha que a forma como as testemunhas de Jeová tratam uma pessoa que eles consideram como pecadora reflete mais a forma como Jesus lidaria com a situação ou a forma como a multidão tratava aquele homem, o julgando e o condenando? E mesmo se alguém fosse um servo de Deus que pecou. Será que Jesus trataria a pessoa dessa forma, tendo que submeter a pessoa a ficar meses até anos sem nenhum contato com as pessoas do seu convívio social e até mesmo com os membros da sua própria família só para testar se a pessoa realmente se arrependeu? Também, certa vez, Jesus fez a famosa ilustração do filho pródigo. Nessa ilustração, o filho mais novo de um homem pegou a sua parte dos bens a que ele tinha direito, viajou para um país distante e esbanjou todos os seus bens levando uma vida devassa. Ele acabou passando por muitas dificuldades e depois caiu em si. E aí ele decidiu voltar para a casa de seu pai. Será que o pai dele o rejeitou, o humilhou e fez ele passar um bom tempo longe dos outros filhos para testar se ele havia realmente se arrependido e assim poder recebê-lo de volta? Muito pelo contrário. Assim que o pai viu o filho voltando, ele imediatamente correu até ele, o abraçou, deu a ele as melhores roupas e fez um grande banquete para comemorar a volta do seu filho. E é exatamente assim que Jesus trataria um pecador arrependido. Ele prontamente receberia essa pessoa de braços abertos e o trataria com compaixão. E não ficaria expondo essa pessoa a tantos julgamentos e humilhação para ver se a pessoa realmente se arrependeu. Além disso, Jesus também acolhia e comia com pessoas que eram consideradas grandes pecadoras. Ele comia com pessoas da nação dedicada de Deus que haviam se afastado e encarava essas pessoas como ovelhas perdidas, mostrando compaixão por elas. Bem diferente da forma como as testemunhas de Jeová lidam com uma pessoa que pecou, não é mesmo? Em outra ocasião, os fariseus queriam apedrejar uma mulher que cometeu adultério. Será que Jesus concordou com isso? Eu vou ler para você o que aconteceu naquela ocasião no capítulo 8 de João, dos versículos 3 até o 12. Todos os 12 primeiros versículos do capítulo 8 de João foram retirados da versão mais atual da Bíblia das Testemunhas de Jeová, que é a tradução do Novo Mundo. Então, eu vou ler na versão mais antiga. Esses versículos dizem o seguinte, Os escribas e os fariseus trouxeram então uma mulher apanhada em adultério e depois de apostarem no meio deles, disseram-lhe Instrutor, esta mulher foi apanhada no ato de cometer adultério. Na lei, Moisés prescreve que apedrejemos tal sorte de mulher. Realmente, o que dizes tu? E o versículo 7 continua Quando persistiram em perguntar-lhe, endireitou-se e disse-lhes Que aquele de vós que estiver sem pecado seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra e, abaixando-se novamente, escrevia no chão. Mas os que ouviram isso começaram a sair, um por um, principiando com os anciãos e ele foi deixado só, bem como a mulher que estivera no meio deles. Endireitando-se, Jesus disse-lhe Mulher, onde estão eles? Não te condenou ninguém? Ela disse, ninguém, senhor. E olha só o ponto. Jesus disse, tampouco eu te condeno. Vai embora. Doravante, não pratiques mais pecado. Ou seja, em vez de condenar e humilhar aquela mulher pelo pecado que ela havia cometido, ele simplesmente disse que ele mesmo não a condenaria e que ela somente parasse de pecar. Muito diferente do que acontece entre as testemunhas de Jeová, não é mesmo? Na nova versão da tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia das Testemunhas de Jeová, esse texto foi retirado. Obviamente, esse texto foi retirado da Bíblia por não ser conveniente para a organização, já que mostra o grande contraste no tratamento de pecadores pela organização e pelo próprio Jesus. Uma outra coisa injusta é que, por exemplo, se um filho de uma testemunha de Jeová não chegou a se batizar como testemunha de Jeová e acabou seguindo outro caminho e acaba praticando o que eles consideram como pecado e cometendo até mesmo crimes, aí a família Testemunha de Jeová pode falar normalmente com a pessoa simplesmente porque ele não tem aquele rótulo de desassociado. Mas se uma outra pessoa se batizou, foi desassociada por algum pecado, mas depois de anos não comete mais esse pecado e simplesmente não quer voltar a ser Testemunha de Jeová, aí por ter esse rótulo de desassociado, a família da pessoa não pode falar com ela, nem sequer dar um oi. As Testemunhas de Jeová usam como base um texto bíblico que diz que não se deve ter convivência com alguma pessoa do seu meio que pratica alguma daquelas coisas consideradas como pecado. Mas, por exemplo, se uma pessoa que era Testemunha de Jeová e foi desassociada por algum pecado, mas depois de anos não pratica mais aquele pecado e simplesmente não quer voltar a ser Testemunha de Jeová, o que justifica essa pessoa continuar sendo tratada como se tivesse uma doença contagiosa, sendo que o critério usado nesse texto é para não se associar com alguma pessoa que ainda está praticando aquele pecado. Eu não estou dizendo que uma pessoa que cometeu um pecado muito grave e não se arrependeu deve continuar fazendo parte da organização, até porque toda organização tem o direito de ter regras, até porque se não tivesse, viraria bagunça. O problema é a forma como uma pessoa que é desassociada é tratada, ela é humilhada, ostracizada. Muitas vezes a pessoa nem sequer cometeu um pecado grave, ela simplesmente começou a ter dúvidas e questionar as mentiras e as injustiças que acontecem na organização. Isso foi suficiente para que enxergassem ela como uma ameaça e a expulsassem. Às vezes a pessoa simplesmente não concorda mais com aquelas doutrinas e resolve seguir algum outro caminho. Mas uma Testemunha de Jeová não tem o direito de fazer isso. Geralmente nas outras religiões, se uma pessoa quer sair daquela religião, ela pode fazer isso tranquilamente. Mas não é o que acontece com a Testemunha de Jeová. Se uma Testemunha de Jeová decide deixar aquele meio, ela não pode fazer isso em paz. Se uma pessoa resolve sair à francesa, ou seja, simplesmente para de assistir às reuniões e participar das atividades da religião, eles ficam procurando a pessoa, cuidando da sua vida, revirando as suas redes sociais para ver se acham algum motivo para te desassociar. E muitas vezes ficam perseguindo a pessoa para ver se acham algum motivo. Já se você é desassociado ou se dissocia, todas as pessoas com quem você convive, incluindo a sua própria família, não podem sequer dirigir uma única palavra para você. Como as Testemunhas de Jeová são ensinadas que elas não podem ter amizade com pessoas que não são da mesma religião, em muitos casos, o círculo social da pessoa se resume às Testemunhas de Jeová. Então, quando a pessoa é desassociada, ela perde o contato com todos os seus amigos e até com sua família. Muitas pessoas não aguentam viver sendo rejeitadas dessa forma e acabam desenvolvendo sérios problemas psicológicos, como depressão, síndrome do pânico, e muitas chegam até mesmo a cometer suicídio. Esse isolamento, com certeza, é uma forma de impedir que questionamentos cheguem aos seus membros e façam com que eles acordem e se deem conta de que, na verdade, já eles estão sendo enganados. Porque se isso acontecer, vai ser um grande prejuízo para a organização. Eles dizem que Deus dá o livre-arbítrio para a pessoa escolher o caminho que ela quiser, mas eles não respeitam esse livre-arbítrio. Eles não deixam a pessoa sair da organização e ter uma vida normal e em paz. E uma coisa que acontece muito é que quando uma pessoa sai da organização por qualquer que seja o motivo, os membros lá dentro geralmente torcem para que tudo comece a dar errado na vida da pessoa, para que essa pessoa caia em si e volte para a organização. Porque, de acordo com eles, lá é o melhor lugar do mundo. E se uma pessoa saiu da organização e começa a se dar bem na vida, eles até dizem que é o diabo que está dando tudo de melhor para a pessoa para que ela não veja necessidade de voltar para a organização. E se as coisas dão errado para a pessoa, eles dizem que é porque a pessoa saiu da organização e por isso o Jeová não abençoa mais a pessoa. Uma coisa muito injusta é que muitas pessoas, até mesmo pessoas idosas, que dedicaram toda a sua vida para a organização, que muitas vezes abdicaram de uma carreira de sucesso, que doaram todos os seus bens para a organização, que participaram de todos os projetos possíveis promovendo os interesses dessa organização, se elas começam a criar dúvidas e questionar os erros e as injustiças dessa religião, sem pensar duas vezes, essas pessoas são expulsas e tem que arcar com todas as consequências disso. Agora eu convido você a refletir, principalmente você que é pai ou que é mãe. Você acha certo abandonar um filho ou abandonar os seus pais ou qualquer pessoa que você ama por conta de uma organização que, como nós vimos, não é de Deus? Você acha que Jesus e Deus agiriam dessa forma? Bom, como eu já te mostrei, com certeza não. As testemunhas de Jeová acreditam que as pessoas que saem da organização e se tornam apóstatas, como eles dizem, que são as pessoas que, eles dizem que saem contando mentiras sobre a organização, mas que na verdade não é nada disso, eles acham que essas pessoas são perigosas, cheias de ódio, agressivas, infelizes, mas eu conheci várias dessas pessoas e vi que não é nada disso. Essas pessoas que são taxadas como apóstatas são pessoas boas, generosas, que fazem o bem para as pessoas e sempre procuram ajudar os outros, muito diferente do que eu via quando eu estava dentro da organização. Essas pessoas não estão expondo as suas experiências por ódio nem para prejudicar ninguém. Elas fazem isso justamente para ajudar as pessoas a abrirem os olhos e deixarem de ser enganadas assim como elas foram um dia. Outra questão é o desincentivo por parte da organização à busca pelo ensino superior. A organização desincentiva totalmente seus membros a fazer faculdade. Claro que não é proibido fazer faculdade, mas eles desincentivam isso totalmente. Eles citam casos de vários fiéis que tiveram ótimas oportunidades de ingressar em uma universidade, mas que rejeitaram essas oportunidades para colocar o reino em primeiro lugar, decidindo virar pioneiros e assim colocar a religião em primeiro lugar. Em suas publicações, eles dizem que provavelmente o jovem testemunha de Jeová vai ser pressionado a fazer faculdade para ter uma carreira de sucesso, mas isso tomaria muito tempo e que seria melhor a pessoa dedicar o seu tempo e a sua vida aos interesses da religião como a pregação. Eles até justificam dizendo que devem fazer isso porque o fim está muito próximo. Eles também citam os perigos de fazer faculdade, incluindo o fato de que a pessoa vai ter menos tempo para as atividades da religião. Eles sugerem que fazer faculdade pode prejudicar a amizade da pessoa com Deus e também levar a perda da fé e do amor a Deus. Eles também citam vários perigos de se fazer faculdade, como por exemplo, a associação com pessoas que não são testemunhas de Jeová, que segundo eles são consideradas más companhias, além de dizer que num ambiente universitário é comum ter drogas, bebedeiras e sexo fora do casamento, como se a pessoa que faz faculdade fosse amarrada e obrigada a fazer essas coisas. Nessa matéria, eles também desincentivam as pessoas a fazerem faculdade com o objetivo de tornar o mundo um lugar melhor, já que eles acreditam que o reino de Deus é a única esperança para isso e que a única coisa que os fiéis devem fazer para tornar o mundo um lugar melhor é pregar. E uma outra matéria incentiva a busca de cursos profissionalizantes que sejam úteis para a torre de vigia. Ou seja, eles preferem que seus membros busquem cursos técnicos para aprender habilidades que sejam usadas de graça para promover os interesses da religião. É muito mais útil para eles, pessoas que tenham habilidades que possam ser usadas, por exemplo, nas construções de salões do reino e outros edifícios, do que médicos e outras pessoas que não vão ter muita utilidade para eles. Tanto que em uma outra matéria é dito o seguinte, o principal interesse das testemunhas de Jeová na educação é tornarem-se servos de Deus mais eficazes. E também, as testemunhas de Jeová interessam-se na educação, não pela educação em si mesma, mas para que através dela possam ser mais úteis no serviço a Deus e para que possam se sustentar. Eles incentivam os pais a ajudarem os seus filhos a escolherem outras alternativas, como cursos técnicos. Inclusive, eu sempre achei que sempre teve um preconceito com a palavra faculdade, porque, por exemplo, se você fizer vários cursos técnicos que vai ter a mesma duração de uma faculdade, aí pode, mas fazer uma faculdade em si, aí é desaconselhável. Segundo o Manual dos Anciãos, se algum membro da congregação que tem um cargo como servo ministerial, que é como se fosse um diácono, ou um ancião, que é como se fosse um pastor ou padre, buscar faculdade ou um dos membros da sua família buscar faculdade, pode ser que isso faça com que eles percam esse cargo. A organização desincentiva seus membros a fazerem faculdade, mas, quando fazem, eles querem usar a formação dos seus membros de forma voluntária para os seus interesses. Por exemplo, um anúncio enviado aos Anciãos em agosto de 2021 diz o seguinte, necessidade de advogados e outros profissionais da área jurídica. Irmãos e irmãs que são profissionais da área jurídica como advogados licenciados ajudam bastante o trabalho realizado em Betel. Há uma necessidade específica de irmãos e irmãs qualificados espiritualmente que tenham experiência em litígios, assuntos relacionados a entidades jurídicas, proteção de dados, transações de imóveis ou legislação tributária. Advogados e outros profissionais da área jurídica que são experientes e têm habilidades acima da média em análise, pesquisa e redação contribuem para que assuntos jurídicos sejam cuidados da forma apropriada e olha o ponto e poupam recursos que de outra forma seriam gastos. Se vocês conhecerem publicadores exemplares que têm essas habilidades e talvez as circunstâncias para ajudar no trabalho em Betel por tempo parcial ou integral, incentivem esses publicadores a enviarem uma petição para o serviço de voluntário junto com um currículo. Ajudem esses irmãos e irmãs a entender o privilégio que está disponível a eles e a alegria e satisfação que eles podem ter por usar suas habilidades para promover a obra do reino. Temos certeza de que vocês vão ser discretos ao abordar o assunto com esses publicadores. Notem que não estamos incentivando as pessoas a buscar educação superior ou graduação em universidades a fim de obter habilidades especializadas. Em vez disso, estamos interessados nos que já possuem essas habilidades e estão dispostos a ajudar no trabalho realizado em Betel. Tudo isso de forma voluntária. E se você acha que esse desincentivo todo é coisa antiga, saiba que nesse ano de 2022 eles continuam desincentivando a busca pelo ensino superior. Inclusive, recentemente, um dos membros do corpo governante fez um discurso contando sua própria experiência ao rejeitar um curso superior e incentivando os membros a fazerem o mesmo e dedicarem suas vidas aos interesses da torre de vigia. Veja o vídeo a seguir. O irmão de 18 anos tinha que decidir o que ele ia fazer quando acabasse a escola. Ele tinha sido criado na verdade e o desejo dele era ser um pioneiro. Mas, ele também tinha ganhado uma bolsa de estudos e na verdade já tinha até sido aceito numa universidade. Ele tinha muitas perguntas. O que ele faria para se sustentar? E ele sofria muita pressão de professores e outros para ir para a universidade. Que decisão ele ia tomar? Muitos de vocês, jovens, que estão assistindo a esse discurso, estão tendo que tomar essa decisão ou vão ter que fazer isso em breve. que decisão você vai tomar? Bem, muitos jovens encontram verdadeira paz e alegria por escolher entrar no tempo integral. Mas, do que estamos falando quando dizemos tempo integral? Bem, o tempo integral não é só uma coisa. Na verdade, inclui muitas coisas. Pode ser servir como pioneiro, talvez na sua própria congregação, ou em outro lugar, outro território, cidade, estado, ou até em outro país. Também pode ser ajudar em projetos de construção, como de um salão do reino ou de um salão de assembleias, ou construir um escritório remoto de tradução, ou até mesmo trabalhar na construção de betéis. E também pode ser enviar uma petição para o serviço de Betel e se tornar um betelita. Ou seja, existem muitas oportunidades incríveis que estão disponíveis para você, jovem, servir no tempo integral. Jeová espera que nós usemos as habilidades que ele nos deu para conseguirmos o nosso sustento. Então, é muito bom que você, jovem, se planeje para aprender agora algo que vai ajudar você a se sustentar. E em alguns países, pode ser que, enquanto você está crescendo, você possa aprender uma profissão com seu pai ou com sua mãe ou talvez com outro parente. Já em outros países, talvez você possa fazer um curso enquanto ainda está na escola para ajudar você a desenvolver uma habilidade ou aprender uma profissão. Lembra daquele irmão de 18 anos que tinha que decidir o que ia fazer na vida? Esse jovem era eu há alguns anos atrás. Eu fico muito feliz de que com a ajuda de Jeová, dos meus pais e de outros amigos maduros da congregação, eu tomei a decisão, assim como muitos irmãos e irmãs no mundo inteiro, de recusar aquela bolsa de estudos, desistir da universidade e entrar direto no serviço de tempo integral. Eu nunca me arrependi de ter tomado essa decisão e tenho certeza de que nunca vou me arrepender. Querido jovem, Jeová ama você. Ele quer que você tenha uma vida maravilhosa. Se possível, escolha o serviço de tempo integral. Você nunca vai se arrepender. Isso vai dar pra você muita alegria e paz com o nosso maravilhoso criador, Jeová. Bom, é claro que eles não querem que seus membros façam faculdade, porque isso geralmente abre a mente da pessoa e a faz pensar. Conhecimento é poder e é tudo que eles não querem que seus membros tenham. Até porque, é como disse o poeta e ativista Vitor Hugo, a água que não corre forma um pântano, a mente que não pensa forma um tolo. E é isso que eles querem, porque quem pensa demais acaba descobrindo os podres dessa organização e saindo de lá. Outra coisa é que as testemunhas de Jeová têm que rejeitar diversas práticas, como a comemoração de feriados como o Natal, a Páscoa e até mesmo de seus aniversários. Além disso, não podem brindar a noiva quando se casa, não pode jogar o buquê para suas convidadas, entre outras coisas que são proibidas porque eles dizem que tem origem pagã, ou seja, tem origem em outras religiões que eles dizem que são religiões falsas. Mas tem coisas que também têm origem nessas religiões que eles não veem problema em fazer, como por exemplo o uso de alianças de compromisso e de casamento. Esse costume de usar aliança vem de milhares de anos atrás, mas a tradição de usar a aliança de compromisso na mão direita e a aliança de casamento na mão esquerda sempre no dedo anelar foi instituída por um padre católico no século IX. Ou seja, segundo as testemunhas de Jeová, isso teria origem pagã na religião falsa, como eles dizem. Mas tem publicações que dizem que não é errado usar alianças, mesmo que tenha origem pagã, porque o seu uso não envolve a participação em práticas religiosas falsas. Mas as outras coisas que eu citei também não tem e mesmo assim são proibidas. Vai entender. Outra coisa contraditória é que eles dizem que os pagãos ofereciam flores aos mortos, sendo símbolo de superstição, adoração de ídolos e sacrifício aos mortos e todas essas são coisas que as testemunhas de Jeová condenam fortemente. Mas que apesar disso não é errado levar flores em um enterro ou deixar flores sobre um túmulo, já que quem originou as flores foi Deus. Além disso, eles dizem que comemorar aniversários dá uma honra indevida à pessoa. Mas isso também acontece em festas de casamento e aniversários de casamento, onde se dá honra aos noivos. Mas isso eles já podem comemorar. Agora, uma das coisas mais absurdas que eu já ouvi nessa organização foi um discurso no Congresso agora de 2022, onde um membro do corpo governante afirmou que os bebês são inimigos de Deus. Veja o trecho do vídeo a seguir. Se você parar para pensar, não nascemos amigos de Deus, porque somos descendentes imperfeitos de Adão. Muito pelo contrário, nascemos inimigos de Deus. Às vezes as pessoas falam para um bebê, que bebezinho perfeito! Mas, na verdade, ele não é perfeito. Ele também é um inimigo de Deus. Mas é claro que nós amamos o bebezinho e há esperança, porque o nosso amoroso Criador tornou possível que todos se tornem amigos dele. Segundo o corpo governante, os bebês são inimigos de Deus. Mas qual será o conceito de Deus sobre isso? É bem fácil de saber. A Bíblia mostra o conceito do próprio Jesus sobre as crianças e esse conceito não era de que elas eram inimigas de Deus, muito pelo contrário. Veja o que diz a própria Bíblia. Por exemplo, quando seus discípulos tentaram impedir que as pessoas levassem até Jesus as crianças, ele disse o seguinte, em Marcos 10,14,15 Vendo isso, Jesus ficou indignado e lhes disse, Deixem as criancinhas vir a mim, não tentem impedi-las, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, de modo algum entrará nele. Também, Mateus 18, do 1 ao 3, diz o seguinte, Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram, Quem é realmente o maior no reino dos céus? Então ele chamou uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse, Digo-lhes a verdade, a menos que vocês deem meia volta e se tornem como criancinhas, de modo algum entrarão no reino dos céus. Também, Mateus 21,16, diz o seguinte, E lhe disseram, Está ouvindo o que eles estão dizendo? Jesus lhes disse, Sim, Vocês nunca leram o seguinte, Da boca de crianças e de bebês fizeste sair louvor. Não preciso dizer mais nada, né? Outro ponto importante é que a torre de vigia, apesar de acreditar em Jesus, não dá a ele a devida importância que ele merece. Por exemplo, no passado, as publicações davam muita importância a Jesus e encaravam o resgate como o principal ensinamento da Bíblia. Só que eles acharam que estavam dando importância demais a Jesus e foram cada vez dando menos importância para ele. Tanto que nos vídeos, nos clipes musicais e nos cânticos que são cantados pelas testemunhas de Jeová nas suas reuniões e nos seus eventos, cada vez tem menos conteúdo relacionado a Jesus. Além disso, no texto bíblico de Mateus capítulo 4 dos versículos 1 ao 3 mostra que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto onde ele foi tentado por Satanás. Acontece que em outras traduções da Bíblia que inclusive estão disponíveis no aplicativo oficial das testemunhas de Jeová mostra que as palavras Espírito e Son of God que é Filho de Deus estão em letra maiúscula ou seja, dando uma maior importância a Jesus. E as palavras que se referem a Satanás e tentador se referindo a ele estão em letra minúscula. Já na tradução do Novo Mundo que é a Bíblia das Testemunhas de Jeová as palavras que se referem ao Espírito e a Jesus são descritas em letra minúscula dando a eles menos importância e o nome Diabo e tentador se referindo a ele são descritas em letras maiúsculas. Além disso, tem uma parte nesse texto que diz que Satanás disse a Jesus se você é filho de Deus diga a essas pedras que se transformam em pães. Acontece que nas outras traduções da Bíblia na versão em inglês diz assim If you are Son of God ou seja, se você é filho de Deus ou em outras If you are the Son of God ou seja, se você é o filho de Deus dando a Jesus a importância de filho unigênito de Deus. Já na tradução do Novo Mundo na versão em inglês diz If you are a Son of God ou seja, se você é um filho de Deus e ainda com letra minúscula ou seja, eles dizem isso como se Jesus não fosse o filho unigênito de Deus eles dizem como se Jesus fosse apenas mais um filho de Deus como qualquer outro. Já na versão em português da tradução do Novo Mundo já está diferente eles colocaram filho de Deus e não um filho de Deus como na versão em inglês que é a original. além disso eles também dizem que Satanás tem divindade mas que Jesus não tem. Uma outra característica bem marcante nas testemunhas de Jeová é que os seus membros não podem pesquisar sobre a Bíblia ou sobre a organização em outras fontes a não ser os canais oficiais fornecidos pela própria organização. Eles dizem que o corpo governante que eles chamam de escravo fiel e discreto ou escravo fiel e prudente mais atualmente foi designado por Deus e que eles são os únicos que fornecem alimento espiritual confiável incentivando seus fiéis a procurar informações nesse sentido somente através deles e que se as pessoas se depararem com qualquer informação ou notícia que seja contra essa religião que é pra rejeitar isso imediatamente. Eles alegam que sites programas de televisão e outras mídias são armas que Satanás usa pra espalhar mentiras sobre a organização e que os seus membros devem ignorar tudo isso. Mas será mesmo que tudo que divulgam contra a organização é mentira? Porque você tá vendo que tudo que eu falei aqui até agora é verdade e você pode conferir com seus próprios olhos através das provas que eu tô postando aqui. Além disso, eles ensinam que os fiéis devem tomar cuidado com quem critica os líderes da religião e que se eles não se atentarem a isso podem perder a chance de ganhar a vida eterna. Elas também não podem se reunir a parte da congregação pra fazer pesquisas ou debates sobre a Bíblia. A torre de vigia só apoia coisas que sejam produzidas ou organizadas sob a sua supervisão. engraçado que foi exatamente assim que o Russell formou essa religião. Ele se reunia de forma independente com pessoas de outras religiões pra pesquisar e debater sobre a Bíblia e aí a partir disso ele resolveu formar a sociedade torre de torre de vigia. Eles também dizem que os fiéis não podem alimentar dúvidas sobre a organização e também não podem questionar os ensinamentos nem as decisões tomadas. Mesmo que eles estejam errados não se pode criticar a decisão dos anciãos porque isso significaria que os membros estariam sendo desleais à organização de Deus. Eles também não podem duvidar nem criticar os métodos de instrução usados pelo corpo governante. E se a pessoa começar a ter dúvidas ela precisa aumentar os seus estudos com base nas publicações fornecidas pela torre de vigia. As testemunhas de Jeová são incentivadas a obedecer cegamente a todas as instruções dadas pelo corpo governante. Mesmo que essas instruções não façam sentido nenhum. Eles dizem que obedecer mesmo sem entender pode salvar a vida dessas pessoas. Eles dizem que o fim do mundo está muito próximo. Por isso os fiéis precisam confiar cegamente e obedecer sem questionar. Isso serve para que seus fiéis fiquem alienados e simplesmente não descubram que essa religião não é guiada por Deus. Você que é testemunha de Jeová já se perguntou qual é a verdadeira razão de eles proibirem você de pesquisar em qualquer outra fonte que não sejam as oficiais publicadas por eles? Eles te proíbem de pesquisar porque eles sabem que se você começar a pesquisar você vai descobrir a verdadeira verdade sobre a organização da torre de vigia. E eles não querem que você saiba a verdade. Eles querem que você seja um alienado e não enxergue nada além do que eles querem que você veja. A verdade é que eles querem fazer de você uma marionete que só faz tudo que eles mandam sem questionar. Agora eu vou contar uma curiosidade que você que não é testemunha de Jeová com certeza não sabe. Durante a pandemia você deve ter percebido que as testemunhas de Jeová pararam de pregar de casa em casa e começaram a pregar por telefone. Aí se você perguntasse pra uma testemunha de Jeová que te ligou como ela conseguiu o seu número ela com certeza disse ah, eu tô ligando de forma aleatória. Mentira! Na época da pandemia em que elas começaram a pregar por telefone eu ainda era testemunha de Jeová então eu usei muito esse método infelizmente. E cada testemunha de Jeová recebia uma lista com 100 números pros quais eles deveriam ligar. Só que eles eram orientados justamente a dizer que estavam ligando de forma aleatória caso as pessoas perguntassem como elas conseguiram o seu número. o seu número.